Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje em mais um espetacular AranhaCast em tempo recorde dessa vez, entre uma gravação e outra. Eu achei que você estava falando de tempo de arrumar o cenário, que a gente deu uma otimizada aqui, eu acho que a gente fez o tempo recorde de arrumar tudo que a gente está... O primeiro dia, eu acho que a gente vai estar tipo uma hora, sem... Ah, a gente só vai precisar de duas coisas, né? Mas agora está mais otimizado aqui para passar o slide também da nossa grande apresentação de PowerPoint para a internet. Que ainda bem que o Oswaldo bota depois para vocês verem, porque senão não daria para vocês verem por aqui, eu acho. Mas enfim, é isso, o espetacular AranhaCast, o pior videocast já feito. Tafa no meio de ano, vai, tem piores já. Agora já tem piores. O pior videocast do Brasil. Tem piores. A gente vai reduzindo o aspecto da coisa. Tá, então a gente vai hoje para o episódio 4, vamos continuar a saga do Homem-Aranha. O episódio 4 é... Cadrinhos 19 ao 27. Eu vou falar, né? Eu não vejo o slide que o Oswaldo faz antes, né? E eu estava jurando que ele ia botar tipo aqui, tipo 19, com alguma coisa para me zoar por eu ver o 19 do Acredes. Não ter isso, que bom, que bom. Não, não, não pensei nisso, não. Mas é, vamos recapitular primeiro, né? Que o 18, ele termina com um cliffhanger muito grande. É, que o Homem-Aranha está sendo um vexame pela cidade toda. Ele fugiu do Duende Verde e aí todo mundo fala assim, COVARDE! Tipo, era a minhoca do órgão. E aí ele ficou tipo nessa no capítulo 18 inteiro. Ele fugiu do Homem de Areia também, porque ele falou, não, tem que encontrar com a Tia May em casa. E a cidade toda estava contra ele, falando, nossa, esse aí é um covarde. E aí ele desiste de ser o Homem-Aranha e termina o capítulo 18 com a Tia May dando uma lição de moral nele, e ele falando, que isso, vou ser o Homem-Aranha, foi pra isso que eu nasci. E aí a gente segue com o episódio 4, com o quadrinho 19 aqui, que se a gente perceber aqui na capa, já tem eles aqui embaixo. Os enforcers. É o Fancy Dad Ox. Eu não lembro o nome do terceiro. Eu estava esperando pra ver se você ia lembrar. O Montana. Então, olha só, eu lembrar de dois. Já foi um recorde. Foi um recorde. Então, esse quadrinho já começa com o Homem-Aranha. Falou, porra, estou de volta na atividade, socando os bandidos na porrada. É, não, e ele está socando, ele está parecendo feliz em bater em bandidos, sabe? Você tem vendo os quadrinhos ali, o ponto que ele estava, tipo, batendo mais. Chega a ser engraçado. Não perder o tempo em voltar à cena. Faz um tempo que eu li esse, né? Porque eu li pro último episódio, então talvez eu não lembre tanto da trama. Isso é uma parada que estava acontecendo. O J. Jameson estava felizão, com um sorriso na cara, por causa do Homem-Aranha, finalmente virando um vexame. E quando a galera conta pra ele que o Homem-Aranha voltou e está batendo em bandido de novo, ele muda o sorriso. Isso que é triste imediatamente. E eu achei muito bom essa sequência de quadrinhos. Só coloquei isso pra mostrar. É muito engraçado esse quadrinho. O Jameson, ele é um personagem meio curioso, que ele é meio figura cômica, meio vilão. E eu acho que, nessa leva de quadrinhos desse episódio, ele foi mais vilão. Ele foi muito vilão. Ele foi muito vilão em muitos sentidos. O que rola nesse quadrinho, então, é que o Homem-Aranha, ele contrata os Enforcers, já que os Enforcers, como eles falam no último caderno, eles apareceram. Eles não trabalham pra ninguém. Eles não trabalham pra ninguém. Menos pro Big Man, pro Duane de Verde, pro Homem-Aranha. Eu vou falar, mano, você tem que ser muito patético pra ser um herói capturado pelos Enforcers, tá ligado? O Homem-Aranha foi lá e só deu o golpe final. Mas, pô, o Johnny foi capturado pelos Enforcers. É muito fim de carreira isso aí. Ai, não, jogaram um gel em mim que tirou o meu oxigênio. É por isso que o Quarteto Fantástico ninguém lembra mais deles hoje em dia. Ninguém mais lembra, cara. E é engraçado, né? Eu tava pra comentar isso com o Osvaldo. Se você perceber, o Quarteto Fantástico hoje em dia, eu vou fazer isso essa semana. Eu vou sair na rua e vou perguntar, opa, você gosta da Marvel? Se a pessoa falar que você sabe o nome do... Sabe todo mundo do Quarteto Fantástico? Eu tenho certeza que metade não vai saber. Cara, se você fizer isso e gravar, a gente edita e coloca no próximo AranhaCast. Mas o que acontece é isso, né? O Homem-Aranha e os Enforcers capturam o Johnny Storm e o Tocha Humana e prendem ele num tubo de ensaio gigante que não tem oxigênio. E o Tocha Humana, ele precisa de oxigênio pra virar fogo, né? É, eles tiveram um pouco do dever de casa. É, quer dizer, não vou falar que não tem oxigênio porque senão ele ia morrer. É, não, eles falam, eles não falam, tipo, nossa, eles são muito inteligentes, eles fizeram o suficiente pra eu poder respirar, mas se eu tentar entrar em combustão, eu fico sufocado. E aí o Peter Parker, andando na rua, ele fala, pô, meu Sentido Aranha tocou, vem cá, aquele maluco, ele não é o Fancy Den do Enforcers? Que eu fiquei surpreso dele reconhecer, porque acho que ninguém reconheceria, né? E aí ele só fala, ok, vou atrás dele pra ver qual é. E acaba numa casa cheia de bandido, com os Enforcers atacando ele. E, de novo, os três atacam ele ao mesmo tempo, o que eles podiam ser vagamente uma ameaça, mas ele só assenta a porrada em todo mundo. É, e o Homem-Aranha trabalhou junto deles ali e bateu junto deles, né? Que eu não sei se é ameaça. Não nessa parte, no final. Depois eu falo disso, então. Mas eu nem lembro muito o que acontece nessa parte, acho que o Homem-Aranha só escapa, mas o que acontece é que, voltando pra vida pessoal de Peter Parker, tem a primeira aparição desse personagem chamado Ned Leeds, que parece que vai ser o novo interesse romântico da Betty Branch. Parece. Parece, porque ele é apresentado e aí tem uma coisa assim, meio de ciúmes do... Nem tem um ciúmes, o Peter Parker meio que só aceita, ó, tá saindo com outro cara. É, o Peter tá... Cara, ele é muito engraçado. Ele, ah, não, não, prazer, pô, parece gente vida e segue a vida. É, e parece muito que ela tá saindo com ele, porque a Betty Branch vai ao cinema com o Ned, alguma coisa assim, ela aparece um pouco. Mas aí, tipo, dá, tipo, dois quadrinhos, o Ned Leeds, tipo, vou pra Europa, tchau, e vai embora. Vamos lá por seis meses. É, e volta com o relacionamento do Peter Parker e da Betty Branch, que eu achei que já tava encerrado. Cara, e eu achei insuportável. Ela está virando o segundo pior personagem desse quadrinho pra mim. Atrás da idosa lá. Atrás da idosa do time aí. Não, a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nisso. Então, o Homem-Aranha, ele, acho que ele percebe que o Toshimana tá capturado e decide ir ajudar ele. E aí, eu acho que o Peter Parker foi o auge da burrice. Ele sabe que o Homem-Aranha tá por trás da parada. E aí, ele vê o tubo de ensaio lá onde o Toshimana tá preso. Cheio de areia em cima e fala. O que será que tem ali? Não, caraca, tô livre pra ir bater nele fácil. Aí, se aproxima do montinho de areia e é claro que o Homem-Aranha tava lá estourando. E aí, eu acho que é quando os enforcers ficam ameaçadores. Que é quando eles estão juntos do Homem-Aranha e de uma sala com mais 40 capangas. É, e o Homem-Aranha que não queria trabalhar junto do Octopus, etc. Porque ele fala, não, eu quero ganhar num contra um. Mas com os enforcers tá de boa porque eles não usam roupa ridícula. Aí, ele pode ser visto na rua com eles. Porque os enforcers, na verdade, são três a menos que conta. É. Então, se ele vencer do Homem-Aranha com a ajuda dos enforcers, ele tá vencendo de menos três contra um. É, quatro contra um, na verdade. Ele contra o Homem-Aranha e os enforcers que ele tava jogando pra baixo. Debora bastante pra acontecer, mas, eventualmente, Peter Parker quebra o vidro, o Toshimana sai. E os dois juntos sentam uma porrada em todo mundo, não é nem mais um desafio. Eu não entendi qual que era o plano deles. Tipo, o plano dele era capturar o Toshimana porque o amigo dele, o Homem-Aranha, ia lá. Cara... Não, eles não estavam contando com o Homem-Aranha, eu acho. Porque o Homem-Aranha tava fora da jogada faz um mês. Então, tanto que os enforcers eles falam que eles só aceitaram trabalhar pro Homem-Aranha porque o Homem-Aranha não tava mais lá. Não, eu vou falar que tava meio confuso isso porque o plano deles não fez sentido nenhum. Nunca faz, né? O plano de... Cara, o plano de metade da galera aí não faz sentido. Essa leva de Bardinhos foi plano sem sentido até o ponto sem sentido. Até o final que a gente vai chegar lá. Você foi sempre falando isso, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eventualmente, você sabe o que ele tá falando. Eu acho que cria uma relação que tá durando nos quadrinhos que eu acho legal essa inimizade. Amizade barra inimizade, né? Que rola entre o Peter Parker e o Jonestorm. É, é uma aranha de Jonestorm. É uma variedade amigável, né? É, sim. E é isso. Tipo, os dois eles tentam muito mostrar que um é melhor que o outro e geralmente acabam se atrapalhando no meio das lutas. É, só que tipo isso é uma situação tipo tão escubiduta, ligado? Como é que você vai jogar a TI em um aí passa o tocho humano na frente e vocês dois se embolam? Isso é muito escubidu, tá ligado? É, mas eu acho engraçadinho. Eu acho que funciona. Mas o que eu acho que foi muito meme nesse quadrinho é que, beleza, o tocho humano e o homem-areia o tocho humano e o homem-aranha nossa, muito confuso esse nome todo. É. Eles conseguem capturar os enforces e se escapando do normal e o homem-areia foge, né? Aí o homem-areia fala assim não, eu tô cansado pode me prender. Mano, que porra é essa? Não. O cara vira aranha, tá ligado? E aí tem uns policial tipo, pendurado no braço dele e tu não vai embora. Eu achei que foi isso aí, gente. Ah, se bem que se eu sair daqui o homem-aranha e o tocho humano vão me bater de novo, né? Não, não, eu tô suado, vamos pra cadeia, vamos. Tô com preguiça. A minha mulher não julgo ele não, pra falar a verdade. A vida de supervilão deve ser muito chata, você só, tipo, apoia da galera. Apoia da galera, tipo, pô, Nova York, né? Você é um teróide aí em fomento quadrado. Ah, oi, Perona. Chegou? Esse quadrinho 19 também termina com um cliffhanger. Sim. Que é... Que é que alguns... A Perona vai derrubar a câmera ou não vai? Esse é o cliffhanger. Vocês vão descobrir daqui a uns 5 minutos de episódio. Mas o cliffhanger é que tem alguém aí que tá perseguindo... A Perona desligou a luz. É. E teve esse cliffhanger aí, né? Calma, eu nem cheguei aqui ainda. Desculpa. Que teve alguém seguindo Peter Parker e a gente não sabe quem que tá mandando e nem quem é esse cara que tá seguindo ele ou por quê. A gente só vê que tem alguém seguindo ele. Sim, sim. O que eu achei um bom cliffhanger até porque tem... Já tem tipo essas coisas tipo duende verde e tal que a gente não sabe a identidade. Então começa a criar uns mistérios a mais ali e começa a conectar as histórias. E nisso a gente vai para o capítulo 20 que é a primeira aparição de outro vilão icônico do Homem-Aranha que é o Scorpion. É, inclusive uma parada que eu percebi lendo esse. Cara, escorpiões são aracnídeos. São. Então o Scorpion foi feito justamente para ser um rival do Homem-Aranha que também é um aracnídeo. E eu nunca pensei nisso hoje. Eu só pensei ah, tá um imbecil do Instituto Escorpião. É, eles gostam de fazer essa coisa do equivalente malvado, né? É. Você tem o duende verde que é um tipo de equivalente malvado do Homem-Aranha ou talvez está do Peter Parker por causa dessa coisa da identidade. Identidade secreta de vida dupla. E o Scorpion ele é o equivalente em questão de tipo tem as habilidades de um aracnídeo. É. que é usar as mãos de tesoura. É. Que engraçado. E o Scorpion tem tradução? Tipo, eles chamam de o Scorpion? Eu acho que eu lembro da galera chamada de Scorpion mesmo. Os outros eu lembro tipo Mistério mas eles só lembram de Scorpion. Ué, o Octopus também chamavam de Octopler eles chamavam de... É, né? Doutor Polvo, né? É. É. Mas enfim, o Scorpion é um desses vilões que eu acho que ele tem um redesign depois pra ficar melhor. Graças a Deus. Ele nesse começo tá só bizarro. Essa... o cauda das costas dele que bate na coisa não tem nem um ferrão atrás, tá ligado? É só um... Cara, é só... um tentáculo. É um... Não, nem um tentáculo é só uma rolha é um negócio eu não sei que porra é essa tipo, é só feio. E ainda tem... A roupa dele é horrorosa. A roupa dele é horrorosa. Quem... A gente descobre bem no começo desse quadrinho quem tava seguindo o Homem-Aranha. Esse cara é chamado Mac Gargan. Que é só um... um pau-mandado aí do Jameson. Eu achava que era alguém que eu achava que era o Doente Verde no começo. Eu pensava que era o Doente Verde que tava tipo ah, vou achar sobre o Homem-Aranha. Esse Peter Parker tipo... Porque não é muito difícil descobrir quem entrega as fotos dele, sabe? Tipo, é só você vigiar o jornal que eventualmente vai aparecer um cara estranho lá se segue ele dá pra chegar no Homem-Aranha no Peter Parker de moço se tá pensando no Homem-Aranha. E aí eu achava que era isso mas não, foi direto pro Jameson ali desde o começo eu acho que não pedava nem do cliffhanger do que eu quis dizer. Pois é, eu achei que foi meio anticlimático porque... Você tava esperando que fosse alguma coisa de crime. Na real, outra parada que podia ser interessante se eles buscassem mais que é o Jameson mandando um capanga seguir o Peter pra saber como ele consegue tirar as fotos boladas que ele vende. É. Isso é um marco legal de personagem. E podia demorar tipo dois capítulos nisso sabe, sem dar nenhum foco mas só ele ali de fundo olhando. É, mas ao mesmo tempo eu acho que tipo o Jameson ele larga dessa ideia tão rápido que é só meio sem graça sabe, que é tipo ah, eu li aqui sobre um cientista e eu perdi o interesse foda-se o Peter Parker vamos ver qual é o rolê desse cientista aqui. Eu acho que é muito uma questão de talvez você planejar um plot pra acontecer sabe, que você botar ali o cara perseguindo o cliffhanger todo você podia ter um planejamento do que você quer fazer mas depois tipo era um quadrinho mensal e você tinha que vender então você não pode botar tanto build up né já teve o capítulo 17 e o 18 que foi do Homem-Aranha covarde então eu acho que talvez eles não tivessem tempo pra poder fazer isso tinha que botar alguém pra voltar a comer Aranha Ló então eles ficam sabendo desse cientista doutor Farley Stilwell e vão lá falar com ele e você consegue injetar aqui nesse meu amigo Mac Gargan as características de um escorpião ele fala consigo mas eu não quero mas eu vou fazer por dinheiro e aí o Jameson paga o Mac Gargan pra virar o escorpião paga o cientista pra transformar ele no escorpião e aí o cara é transformado ele ganha as habilidades do escorpião e tudo mais e vira um novo super vilão super forte que a primeira aparição dele que agora é escorpião que é engraçado que geralmente outros desses vilões tipo Doutor Octopus e Mistério e o Abutre esses são vilões que eu meio que já eu sabia quem era a identidade deles já sabia o nome deles fora a identidade secreta o nome dos personagens o escorpião eu não sabia tipo eu não sabia quem era esse cara então foi meio que mais ou menos uma surpresa quando esse maluco virou esse maluco X virou o escorpião eu não sabia o nome dele mas eu sabia que o Jameson que tinha feito o escorpião sabe tipo isso aí já foi feito em várias mídias frente inclusive no jogo de PS1 é? é tem o escorpião ataca ele lá e pá é justamente porque ele que fez ele virar o escorpião e ele não queria verdade é a luta eu lembro disso é o primeiro chefe né o escorpião é um vilão curioso que nunca apareceu em filmes tá aí um vilão interessante que podia aparecer em algum mas é isso né e por isso que a gente falou que o Jameson é vilão também ele fica pior ele é completamente louco e uma parada engraçada né que eu tava notando é a inflação do dinheiro na vida real né porque pô com 10 mil dólares você fez um super vilão caraca mano hoje em dia seria uns 10 milhões de dólares fazer isso um exo esqueleto de escorpião e tecnologia de botar mano seria muito mais caro mas 10 mil dólares era tipo é dinheiro infinito pra você se corromper ano 60 é a gente já falou disso né que é o o cara que viaja e deixa a Beth pra lá inclusive eu achei o diálogo muito engraçado você falou foda-se eu acho cinema o Peter falar é não o seu namorado foi foi lá pra Europa né por 6 meses quer jantar eu achei tão seco e direto ao ponto tá ligado eu não sei o que falar além de que o Peter é incrível nesse quadrinho o Homem-Aranha toma uma surra do escorpião na primeira vez que eles se encontram e ao mesmo tempo que o Homem-Aranha tá apanhando o escorpião o doutor grande doutor o doutor o doutor ele fica tipo porra criei esse monstro tem que tem que parar ele e ele cria um antídoto e fala melhor eu criar isso antes que ele fique muito malvado porque quanto mais poderoso mais malvado ele vai ficar que nem um escorpião eu espero que ainda tenha tempo ele corta pro escorpião tipo caraca eu sou muito poderoso e muito malvado vou arrombar esse carro cofre tá ligado carro forte porra é um carro forte é um carro cofre é a mesma coisa e aí acontece coisa mais estúpida que esse cientista podia fazer que ele ele encontra o escorpião fala eu tenho que te dar esse antídoto o escorpião vai te catar velho e começa a subir uma parede com a escalar um prédio e o cientista fala eu vou atrás e começa a escalar o prédio com uma mão só com uma porção na outra e aí ele tenta quando ele vê que ele tá caindo ele tenta arremessar o antídoto no escorpião como se fosse aquelas poçãozinhas do do crafting racing mano esse foi um dos piores planos cara é só ele mentir tá ligado não escorpião sua transformação tá incompleta você vai morrer em meia hora se não tomar pronto acabou se você tomar isso daqui isso vai ficar ainda mais poderoso se você não tomar isso daqui seus poderes vão sumir é nossa ele é minha criação perfeita cara é só mentir o cara claramente tava coringando não mas ao invés disso ele decidiu ser completamente franco com o psicopata escalar um prédio frissolo com uma mão só tentar atacar enquanto estava caindo do prédio e morrer e morrer é e aí eu mesmo e é legal que depois dá esse close aqui nos olhos do escorpião e fala o escorpião já era tão mal que nem o antigo teria funcionado ah ok então foi tudo completamente inútil foi tipo a morte mais inútil de todos os quadrinhos e aí acontece a parada igual o jogo de ps1 agora que você falou pra falar o escorpião volta pro escritório do jameson pra bater nele porque ele é o único que sabe a identidade secreta dele agora o que não faria a menor diferença tipo você tá saindo por aí vestido de lagarto gigante vão escorpião gigante vão te achar tá ligado e o jameson pra não dizer que ele é 100% vilão ele tem um um breakdown eu tava falando na versão brasileira eu não sei qual versão um breakdown ele tem uma epifania ali de que ele criou um monstro criou um vilão pior que o homem aranha o homem aranha eventualmente consegue resolver e eu acho engraçado isso né esse desenvolvimento do jameson que quando o homem aranha começa a lutar com o escorpião dentro do escritório dele ele começa a torcer pro homem aranha e fica tipo ué o que que tá acontecendo torcendo pra esse cara é o que eu achei engraçado né porque o homem aranha apanha duas vezes pro escorpião e aí na terceira tipo ele ganhou mas tipo normalmente ele quando ele perde pra um personagem ele normalmente faz uma estratégia ah no abuso ele usou as rondas magnéticas no homem aranha ele usou um aspirador de bola no escorpião ele falou vou bater mais forte eu achava que por conta do jogo do PS1 ele ia usar o poder lendário a mobília a mobília eu pensei cara ele vai tacar a mesa do jameson o jameson vai ficar puto com ele mas não ele só soca muito e ele arranca o rabo dele na força na marra e isso é uma parada muito meme que é tipo eu acho que ele usou estratégia nas outras vezes ele tava tentando bater de frente com o escorpião que era mais forte que ele e aí ele decidiu vou então ser esperto ele prende os pés do escorpião no chão pra ele não conseguir se mover arranca a cauda dele que era só uma petrinha fácil de arrancar no fim das contas e é isso é fácil de solucionar mas o que eu acho legal do final desse quadrinho é que o jameson ele tem uma ele tinha dado essa justificativa antes do tipo ah eu não gosto do homem aranha porque ele é bonzinho demais eu sou malvado mas aí agora ele fala uma parada tipo ah agora eu sei depois do experience com o escorpião que qualquer homem que tenha poder demais pode ficar corrompido pelo poder e virar uma ameaça e o homem aranha não é exceção e eu acho que isso é uma justificativa mais interessante pra ele é possível é porque é tipo realmente o homem aranha é santa porrada de todo mundo ele é mais forte que todo mundo se ele algum dia resolver virar do mal ninguém vai conseguir impedir ele é eu não sei ninguém a não ser os outros 52 heróis que tem em Nova York é talvez não quase tudo fantástico não quase tudo fantástico eles são completamente luta isso é mano fogo hein fogo literalmente é aí o negócio que o homem aranha fica todo o homem aranha o peter parker fica todo fudido com as marcas de luta com o escorpião que ele apanhou pra cacete e aí tem a reação da galera o flash falando é parker brigou mano o flash falando assim não vou bater em você você tá machucado muito engraçado o flash cada vez mais é um personagem melhor é bizarro sim eu acho que o escorpião talvez seja o vilão que mais bateu no homem aranha sim tipo o abutre ganhou dele lá jogou na caixa d'água e foi embora ganhou duas vezes jogou na caixa d'água e jogou lá do alto e ele quebrou a perna acho que foi isso mas o escorpião não o escorpião bateu no peter bateu então foi a primeira vez que ele realmente ficou com ferimentos pra depois né porque o resto foi tipo pra se justificar quando chama aí falando ah eu caí caí na rua alguma coisa assim dito isso cara o peter podia só mentir falando pô tô fazendo maitai tá ligado aí ele podia passar batendo flash tá ligado sem levantar suspeitas de que ele ganhou superpoderes do nada sim e fala não tô malhando aqui e aí ele podia falar pro time aí coia tô indo malhar e aí ele volta todo não hoje na academia tinha lei foi perna aí ela ô peter vou fazer uma canja pra você pra você ficar melhor agora olha como você é melhor você não fosse só esperto não é tão esperto assim próximo quadrinho aí já começa uma sequência de fillers mais ou menos intragáveis eu acho que esse foi o pior quadrinho de todos que a gente viu até agora talvez talvez é porque lembra daquela história do peter invadindo a festa do toshman sendo um cuzão sim esse é esse só que o quadrinho inteiro é e tipo eu tava vendo né que aparentemente por que que o peter foi um cuzão naquele porque não foi o steve didico nem o steve ali que escreveram ah não foi o curvy ah ok e o curvy não sabia o que que era o Homem-Aranha e o senhor ele tava lá foda-se ele vai invadir a festa do toshman que vai ser legal o vilão desse é um vilão que é a primeira aparição dele nos quadrinhos do Homem-Aranha mas ele já tinha lutado com o Quarteto Fantástico antes é o Beetle qual Beetle que é? o John, George, Paul ou o Ringo? nenhum deles é o é aquele que saiu antes porque falou que eles não iam fazer sucesso é é o Pete Best é o Pete Best ressentido fez uma armadura de besouro cara eu tô percebendo muitas roupas de vilões é roxo e verde né? é por que isso? assim tem um livro que chama não vou lembrar o nome do livro mas é um livro que estuda cores no cinema roxo geralmente é associado a morte e a personagens vilanescos então é muito tipo a cor de vilão roxo roxo e preto geralmente então tem algum sentido nisso verde talvez seja só porque é o oposto do vermelho que é o predominante no uniforme do Homem-Aranha é que é a bandeira dos Estados Unidos né? puta merda pior que é não porque é tem preto na bandeira dos Estados Unidos se ela estiver vetorizada com borda tem preto é porque pra mim o Capitão América o Homem-Aranha é tudo bandeira dos Estados Unidos o Super-Homem apesar dele ter amarelo também né tipo é que é o red, white and blue né que é o vermelho branco e azul que é o mais predominante que são as cores dos Estados Unidos o Homem-Aranha tem muito preto também mas é mais pra desenhar os padrões ali a roupa dele realmente é bem é tipo você pode falar que o preço do Enem tá parte da roupa e sim parte do do bordado é sim é o padrão da parada esse quadrinho começa com é um quadrinho que foca na rivalidade do Jon Storm e do Homem-Aranha e já começa com isso o Homem-Aranha tipo falando salve galera na rua e a galera fugindo com medo dele ah não o Homem-Aranha chama a polícia e é uma parada que eu tô notando eles são muito inconsistentes com o público sim são porque cara tem horas que tipo ah o Jameson passa vergonha todo mundo ama o Homem-Aranha e tipo tem horas que a gente fala ah não o Homem-Aranha vamos fugir e tipo cara o que que tá acontecendo tipo é meio a meio o que tá acontecendo no dia que tá acontecendo qual que é a vibe a galera todo mundo tem uma memória muito curta eles só lembram o que aconteceu nas últimas 24 horas é acho que é só isso porque ele fez tanta coisa já e os policiais são mais nervos com ele e o público não é pois é e o Toshimana o público adora então tipo ele tá andando na cidade e aí a galera faz faz esse tripulia pra galera é ele tava inclusive caçando o Beale é sim sim essa não é a primeira aparição dela mas é a primeira vez que ela é relevante nos quadrinhos aqui que ela faz parte da trama que é a Dory Evans a namorada do Johnny Storm ela tava na festa dele tava na festa dele é a festa era na casa dela e ela também aparece no quando o Homem-Aranha foge do Dende Verde o Johnny Storm tá lá com a namorada ah sim pode crer mas enfim o que rola aqui eu acho que essa trama foi a coisa que eu achei mais legal desse quadrinho do Homem-Aranha foi a trama do Johnny Storm foi bem engraçado que ela vira e fala ah você tá sempre se exibindo aí virando Toshimana vou te desafiar ficar um dia sem virar sem virar fogo ele fala tá bom vamos nessa vamos fazer e aí as paradas começam a ficar esquisitas né que essa mulher namorada do Toshimana ela também encontra o Peter Parker na rua e o Peter Parker ela só derruba tudo e é aquele clássico de filme filme americano dos anos 80 de romance tipo a garota nerd jogou tudo no chão e o cara ajudou e aí foi amor à primeira vista é isso é o amor à primeira vista é e aí o Peter Parker ele diz ah nossa ela deixou a carteira dela aqui vai levar na casa dela e a Dorothy fica ah esse Peter Parker é tão bonitinho é tão educado o Johnny Storm podia ser um pouco mais igual a ele e aí cria um atrito entre o Johnny Storm e o Peter Parker que até onde ele sabe é só um moleque completamente aleatório ele começa o super herói aí que vive numa fucking mansão tem 40 carros ele tá se sentindo pressionado por um rato de laboratório de biblioteca um rato de biblioteca que o Magnicello lá que ninguém dá um foda e ele ah esse Peter Parker eu vou ver vamos mostrar que é bom pra todos mas o que eu achei mais engraçado desse capítulo foi quando o Johnny foi lá falar com o Peter o Peter odeia o Johnny tá ligado o Peter então tipo tudo que o Peter não fala pro Flash ele já falou pro Johnny tipo assim o Johnny ei tu tá se sentindo com minha mina aquela tua mina é melhor falar nossa mina seu merda cara ele só perde totalmente com o Johnny ele na frente de todo mundo só que a galera fica ele tá falando mal com o Johnny porque sabe que o Johnny não vai virar um Toshimano e atacar ele no meio da galera o Toshimano não é um psicopata exatamente e aí esse quadrinho ele é uma sequência de erros de comunicação que me deixaram muito putos sim primeiro que é Betty Branch ficando puta com o Peter Parker a Betty tá enchendo o saco a Betty já pode já deu já deu ai não ele tá pegando a mulher do Toshimano não amiga não e é uma parada tão simples de resolver que ele só vai pra ela e fala cara eu fui na casa dela levar um livro que caiu no chão tá ligado ele não tava fazendo nada errado é só que ele fica todo tipo ai não não posso contar pra ninguém ele não explica nada pra ninguém também porque o Peter Parker é um bocó também nem pô e aí o cai puta ela te mordeu ela te mordeu ela te mordeu já apareceu no podcast mas aí tem essa falha de comunicação do Peter Parker com a Betty Branch e ela é só chata daqui pra frente ela é insuportável ela não para ela já pode tipo já pode ir embora já pode ir embora já pode subir num ônibus e ir pro outro estado já pode ser atropelada por um ônibus tanto faz vai pra Europa com o Ted é Ned quase quase basicamente o Homem-Aranha fala assim eu vou lá zoar o Tocha Humana ele é o cuzão de novo ele acha o Beato ao acaso ah é pode que o Homem-Aranha é que o Homem-Aranha o Peter Parker ele fala vou colocar minha roupa de Homem-Aranha e vou lá na na namorada do Tocha Humana só quando ele chega lá ele encontra o Beetle que tá stalkeando da namorada do Tocha Humana pra poder atacar ele e aí os dois começam a lutar ali aí isso é muito bom que a namorada do Tocha Humana Dory liga pra ele e fala vem pra cá porque tem uns super olhos que vão dar uma porrada ele fala você não vai ganhar essa aposta comigo tu tá mentindo você quer só que eu coloque fogo aqui eu não tenho alguns olhos só que tipo cara eu acho que a cara que ele faz nessas duas quadrinhas é tão engraçada é tipo é o mais próximo de uma trollface dos anos 60 só que ela podia ter um código tá ligado tipo vem correndo e eu acho engraçado que pô ela namora o Tocha Humana ela devia saber quem são os vilões do Tocha Humana ela fala não tem o Doutor Doom e o Homem-Aranha lutando aqui e eu o que? ela falou isso? ela fala não no esquadrinho ela fala ah eu tenho o Doutor Doom e o Homem-Aranha estão enfrentando aqui eventualmente o Beetle consegue escapar sequestrando a namorada e o Tocha Humana percebe que realmente rolou alguma coisa e aí ao invés do Homem-Aranha só tentar explicar pra ele tipo qual é o Beetle que levou tua mulher porque o Jon Storm ele já sabia que o Beetle ia fazer alguma coisa porque ele tava procurando ele mais cedo mas o Homem-Aranha só explicar isso ele fica sendo sarcástico e os dois entram numa luta completamente desnecessária voando pela cidade e aí quando eles encontram o Beetle fugindo com a namorada o Tocha Humana fala ei o Beetle pegou ela e o Homem-Aranha fala isso que eu tava tentando te contar não tava não não tava não tava não tava de meme tava ali jogando um negócio falando ah ha ha eu tenho até especial pra você hein que manda o fogo é só isso que ele falou ele literalmente não tentou avisar em momento nenhum a luta no final é de novo que eu falei da rivalidade dos dois eles mais se atrapalham do que se ajudam mas eventualmente eles conseguem meio na confusão capturar o Beetle é o Tocha Humana usa sua habilidade mais poderosa a jaula de fogo a jaula de fogo é que eu acho que é a pior habilidade de todas é só o cara correr muito rápido por isso é verdade é verdade mas ele tem um bagulho de armadura bolado que eles sempre falam que o Beetle ele tem uma armadura muito forte é ele até fala nossa tá muito eu vou me queimar tá melhor se queimar ou ser pego a gente nem falou muito do Beetle aqui mas é tipo ele é tipo genérico né é só um cara qualquer com uma fantasia tipo ele parece um figurante de Star Wars vingança do Sith tá ligado parece parece exatamente isso e ele tipo ele não tinha nenhuma graça com a arma ou a asa dele serve pra atacar e pra defender é isso que é a habilidade dele é uma roupa grande e isso novamente entrando aquele grupo de pessoas que se fizesse essas armaduras se for exército ficava bilionário tem um final aqui do Homem-Aranha ficando bolado que tá tudo ficando errado na vida dele que a galera adora o Johnny Storm mas a galera só só caga nele ele tá tudo fodido na vida pessoal também e que tudo seria muito melhor se ele só falasse pra todo mundo que ele é o Homem-Aranha mas ele não tem coragem de fazer isso eu acho que é um final honestamente eu acho que esse capítulo aí deve ser o contrário à conclusão ele ia falar ainda bem que eu nunca falei que eu sou Homem-Aranha imagina se fosse o Beetle sequestrando a Tia May é, pois é pra mim era uma conclusão muito melhor do que essa mas eu gosto disso eu gosto dessa eu acho que foi um final bom pra um quadrinho completamente merda que assim o Peter Parker nesses próximos quadrinhos parece até que é outra pessoa escrevendo porque ele começa a ficar muito cuzão do nada sim com todo mundo com todo mundo exatamente o próximo quadrinho então eu juro você quando eu li esse eu falei filho da puta ele dava certo em fazer o quadro de introdução de cada um eu tava certo em fazer um quadro de introdução de cada um daqueles filha da puta do circo no episódio 3 porque eles são os vilões do volume 22 e é isso é o palhaço eu até coloquei isso aqui só pra mostrar o palhaço e os mestres do crime né os mestres da ameaça alguma coisa assim o nome estúpido que eles inventaram a gente vai falar mais sobre cada um deles conforme for passando aqui mas é o que acontece aqui é que esse daqui segue o quadrinho do circo do crime que teve no episódio 3 todo mundo do circo tá puto com o ringmaster porque o ringmaster tem um plano ridículo que ele pode manipular todo mundo e falar vamos bater carteira mas eu tava pensando porra esse galera já foi solta tá ligado eles já foram soltos pela polícia ah porque eles só bateram em carteira não 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 eles não mataram ninguém sabe por quê? porque eles contrataram um ótimo advogado Matt Murdoch pode ser também eu sempre fiquei pensando nisso tipo qual foi o crime deles no fim das contas? bateram em carteira por isso eles saíram rápido só que aí a gang toda tá meio dissatisfeita com o ringmaster e pra mostrar isso eles sentam o ringmaster na porrada de jeitos todo mundo junto de jeitos mirabolantes estúpidos tipo o palhaço fez um malabarismo na cara dele tipo ok eu acho que isso é eficiente o que é no mall deu uma cabeçada nele usando um elmo esse cara é o cara mais inútil de todos o poder dele é ter um elmo se você for agora sei lá na porra da uruguaiana e conseguir arranjar tu consegue o poder dele um elmo de metal você consegue o poder dele mas enfim aí a gente tem essa primeira apareção dessa personagem que é a princesa Piton eu a primeira vez que ela apareceu eu achei que isso era o cérebro eu juro eles colocaram a porra de uma toquinha de lã rosa desse padrão na cabeça dela parece que era um cérebro esforço eu fiquei pensando mano o que que é isso ela tem um super cérebro desenvolvido e agora controla ela era tipo uma mulher frankenstein freak show não é só um chapéu é eu fiquei muito confuso até tipo era um chapéu o que eu achei legal da princesa Piton aqui é que ela é a primeira vilã mulher do Homem Aranjo é e eles tratam bastante isso até é assim de um jeito que eu achei até um pouco cretino mas anos 60 vai é anos 60 é é um paninho assim pequeneiro de passo paninho mas é uma merda e também não é a primeira apareção porque eu acho que ele tava tipo de figurante no último mas é a primeira vez que é relevante o palhaço o palhaço que eu acho muito bom que é pra humilhar mais o ringmaster né que é tipo você não é mais nosso líder nosso líder agora é o palhaço e o palhaço tipo pra mostrar como ele é mal ele tá fazendo cara de mal mas pra mostrar como ele é palhaço ele ainda tá fazendo malabarismo é só uma coisa que ele faz é tipo palhaço não é profissão é um estilo de vida é igual quando quando teve aquela febre de gente vestida de palhaço na rua com umas máscaras macabras de palhaço que ficavam andando na rua de noite você lembra disso alguns anos atrás não lembro disso mas mas bota fé que existiu porque o Rio de Janeiro é estranho não foi no Rio de Janeiro não foi tipo nos Estados Unidos ao redor do mundo sei lá tinha um monte de palhaço e aí a galera ficava comentando mas isso é palhaço de verdade ou é só gente vestida de palhaço porque tem uma diferença o palhaço de verdade ele faz malabarismo em casa o tempo todo ele não ele pode não ser a máscara mas ele é um palhaço poderoso é exatamente nesse quadrinho o Peter Parker finalmente tomou uma atitude que a Liz fala vamos fazer alguma coisa ele fala não rola tem uma namorada eu falo olha só Peter que bacana e aí ele aparentemente volta com a Betty Branch nesse quadrinho que foi a pior coisa que eles fizeram eles vão pra uma galeria de arte e o pessoal do Circo do Crime ao mesmo tempo tá invadindo essa galeria de arte pra roubar uns quadros eles usando o fucking cannonball como um ariate pra poder abrir a porta cara sabe o que é melhor do que um cannonball como um ariate? um ariate exatamente eu ia fazer essa mesma piada mas é exatamente isso tipo o cara é completamente inútil tipo se a sua função pode ser trocada por uma tora de madeira você é inútil e aí o que rola é que o palhaço fala vou distrair todo mundo e começa a entrar lá fazendo uns malabarismos enquanto a galera tá roubando os quadros só que isso não funciona o Jameson percebe toma uma cabeçada do cara que é mais inútil que os enforcers ou bola de canhão humana e o Jameson acaba sendo internado é dito isso eu gosto muito quando o Jameson vira e fala eu não sei de onde esse palhaço fazendo malabarismo mas eu vou pegar o crédito por isso sem enganar e Manu quanto dinheiro dá o jornal dele? por que ele tem tanta grana pra gastar em fazer experimento científico fazer um museu de arte qual que é a fortuna do Jameson? sei lá as vezes o dinheiro dele nem vem do jornal tá ligado? as vezes o Jameson só é rico mesmo eu acho que o jornal é tipo passatempo tá ligado? isso é uma frase que a gente vai vendo nesses quadrinhos que o Jameson ele faz parte do clube dos homens ricos da cidade uma parada que vai começando a ficar recorrente mas acho que só coloquei pro final do powerpoint mas a questão é que homem-aranha no começo do quadrinho coloca o GPS aranha dele no chapéu do ringmaster sim e eu pensei nisso porque esse GPS aí já é a terceira aparição dele e ele vai aparecer mais daqui a pouco também e eu pensei cara ele não era melhor ele fazer um negócio menor e sem formato de aranha pra não saberem que é dele e se acharem pra ser mais difícil de achar mas ele também ia perder se fosse ele tem que achar também né Luiz mas já é um tracker ele vai ter lá no celularzinho dele no tracker dele é verdade é verdade mas enfim como o ringmaster foi expulso do circo do crime o homem-aranha vai atrás dele e descobre que ele na verdade tá só indo depor na polícia falando porra não tava lá não não tem nada a ver com isso ele fala eu deixei de ser um vilão diz ele enquanto ele continua usando os trajes dele de super vilão e o chapéu que hipnotiza os outros lá no DMC nesses trajes quem suspeitaria que tenho um chapéu hipnotizador e uma torneira de super vilão tá ligado? todo mundo aparentemente o homem-aranha hipnotiza o ringmaster com o próprio chapéu e faz ele contar onde estão os outros caras e aí ele chega lá no lugar onde está essa coletânea de personagem inútil e eu acho até ótimo que ele fala isso ele percebe que eles estão se chamando dos mestres da ameaça e o homem-aranha fala vocês deviam ser chamar da união dos inúteis caralho é tudo que eu queria falar pra eles também sabe? mano não sei porque assim a galera do circo a gente pode falar o seguinte se o circo de solé tentar assaltar uma loja eles vão conseguir eles são super humanos mas um super vilão dos quadrinhos é ainda mais poderoso que os integrantes do circo de solé da vida real e eu acho que o mesmo se adequa aqui é eu acho que mas eu acho que o circo de solé se eles fossem assaltar uma loja tinha que ser uma coisa tipo esperta sabe uma coisa tipo 11 homenzinhos segredo que eles pegam um maluquinha contorcionista colocam ele dentro de uma maleta e colocam a maleta dentro do cofre pra ele poder sabotar a parada de dentro e não tipo qual é vou usar esse maluco de ariete só começar a colocar as paradas numa sacola quando um palhaço chama a atenção de todo mundo não tipo é uma parada stealth tá ligado que eles tem que fazer não eu acho que o circo gosta de chamar atenção é cara isso é uma merda aí acontece essa parada que a princesa piton ela fala vou abraçar o homem-aranha aqui e não deixar ele fazer nada e é uma coisa meio sedução meio homem-aranha não querendo bater numa mulher ela tenta muito seduzir ele e ele cai na pia ele cai na pia pra caralho o Peter Parker ele é trouxão ele gosta das mulheres ele é feio da puta ele gosta da Liz Allen ali em cima dele ele gosta da princesa piton ali em cima dele ele gosta cara se o nome dela é princesa piton ela devia ter uma habilidade especial de agarrar a pessoa e tipo que nem uma cobra agarra tipo e o Peter tá nossa eu não quero usar muita força com ela mas não tô conseguindo já é terminara tá ligado já bota que ele não quer muito bater numa mulher mas ele também tentaria assim sair porque ela é vilã mas fica ali com o bloqueio da consciência já melhoraria muito isso e ela seria um vilão menos merda do que tudo que ela fez até agora foi ah falar que o palhaço é o novo líder deles b abraçar o Peter Parker c ou 3 jogou ele pra uma cobra jogou pra uma cobra acabou é tudo que ela fez não e eu acho ótimo que nisso tudo eu não sei se é uma coisa do uso da palavra da época mas eles não chamam ela de mulher né de woman eles chamam de female que é tipo fêmea eu acho meio bizarro sabe parece uma coisa meio eu sou muito inteligente eu não sei falar com mulheres ou chamar ela de fêmea sabe num momento que Homem-Aranha não tá mais perto de da mulher da mulher ele só nocauteia todo mundo esse quadrinho que eu achei ótimo que é só tipo ele só tá tipo bum um dois três derrubando não e o homem em bola de calma ele resolve tipo amassar o crânio do cara ah ele morreu ele 100% morreu o Homem-Aranha essa foi a primeira vítima de morte do Homem-Aranha não tenho dúvidas disso dá pra fazer uma montagem na photoshop com sangue isso aqui é tipo jogos mortais tá ligado mano ele amassou tipo primeiro que se ele não morreu esse cara não tá mais mais conseguindo falar ele não vai conseguir mais tirar esse negócio né nunca ele piorou pra sempre tem um quadrinho barra livro do Game of Thrones que é um torneio que acontece no passado né e aí tipo os caras estão fazendo não é nem um torneio é um julgamento sete contra sete os malucos se batendo em cima de cavalo e tal um deles é o rei que tá participando o rei tá tipo falando com as pessoas normal e tal mas quando ele tira o capacete o capacete deu uma amassada e quando ele tira o capacete que tava segurando a cabeça dele na hora que ele tira o bagulho tipo quebra o crânio dele o maluco morre é isso cara é literalmente ele já morreu mas se ele tá vivo assim que ele tira o capacete ele morre exatamente uma coisa que eu fiquei puto é que o Peter Parker ficou o tempo todo ah não quero bater na piscina do Tom e fica tendo convencer ela a se entregar enquanto eu só tava brother tem suas teias é é só dizer é prende ela na teia acabou mas ele sei lá foda-se na hora que ele pensa em usar as teias ela usa um bastão de choque pra fritar os bagulhinhos de lançar teia dele que é o que ela usa pra treinar cobra de puta cobra o palhaço ele só fala eu vou sair correndo eventualmente acho que a polícia chegue e prende todo mundo é ele tá vivo olha só o próximo capítulo é o retorno do Duende Verde quando apareceu o Duende Verde e os gangsters já tava caraca em forces em forces mas não são os enforcers muito infelizmente não é o que rola aqui é que o Duende Verde ele entra ele quer dominar a máfia da cidade ele basicamente vira o big man ele faz a mesma coisa ele entra no escritório do mafioso do mafioso chamado Lucky Lobo eu acho que era o nome desse e fala qual é eu sou o novo líder da máfia e o cara fala claro que não mas aí eventualmente ele quer juntar todas as máfias da cidade e ele quer fazer isso de um plano muito ruim quer virar pra todo mundo pra cada um deles falar eu quero ser seu líder eu quero ser seu líder eu quero ser seu líder e nenhuma dá bola pra ele porque ele é só um enguecil vestido de verde voando num planador e a polícia começa a falar ah olha só o Duende Verde é um herói aí enfrentando a máfia mas no mesmo tempo o plano dele é que ele quer que a polícia prenda esse Lucky Lobo pro resto da gangue dele ficar sem líder e ele virar o líder sim o que é assim né ele é um super vilão sabe o que ele podia só fazer? matar matar o Lucky Lobo além disso cara por que os caras da máfia vão trabalhar pra você? porque você paga eles é tipo o chefe é que nem uma empresa sabe é uma empresa no caso que faz os trabalhos criminosos é mas os criminosos estão lá por causa de um salário quando você trabalha pra um cara chefe de máfia então é a mesma a mesma história aqui o que rola aqui é que esses quadrinhos pra frente começam a ter bastante foco nessa coisa da máfia e quem volta pro quadrinho nisso pra virar um personagem secundário recorrente é o Frederick Foswell que era o Big Man era o Big Man era o repórter que era o Big Man mas agora ele volta e a gente não sabe bem ainda se ele qual é a dele tá ligado? se ele ainda tá querendo virar um super vilão ou não inclusive é o que eu vou falar mano o cara era o líder da máfia da cidade toda e foi solto tipo o que? quanto tempo? 3 semanas de cadeia? só vai ter o carteira mentira que ele roubou um trem né? ele roubou um trem ele matou muita gente ele mandava nos enforcers cara os vilões mais perigosos da história mas aí como ele mandava nos enforcers cada enforcer é um ano de cadeia menos né? que é tipo ah os caras são inofensivos é verdade o Homem-Aranha vai acabar acaba na reunião dos caras dos mafiosos e ele só senta a porrada em todo mundo é muito engraçado ele parar no meio da briga pra pô tem que ligar pra minha tia calma aí isso eu achei que é um momento muito Homem-Aranha assim tipo de cômico que eu acho que funciona bem um momento bem clássico Homem-Aranha sim só que é aquilo qualquer um que rastrasse a ligação desse lugar ia saber quem ele é é tipo mas eu acho que no ano 60 talvez não tivesse essa tecnologia é talvez não sei mas é isso ele para pra ligar pra tia May pra avisar que vai chegar tarde em casa e aí eventualmente ele dá uma sarrada violenta no Duende Verde é o jeito dele prender o Duende Verde sei lá que o Duende Verde fala porra o planador aqui não vai rolar de segurar nós dois se você continuar em cima de mim a gente vai cair e aí eles lutam no ar um pouco esse quadrinho não acontece tanta coisa pra falar a verdade o Duende Verde é quase um filler tipo o Duende Verde é o que eu falei a introdução dele é legal o fato de a gente não saber quem ele é é legal mas tudo que ele fez até agora foi ridículo não e esse quadrinho ele foi meio merda porque tipo tá o plano dele tinha uma falha muito óbvia né ele queria armar pra prenderem o Loki Lobo e a polícia chega prende o Loki Lobo e todo mundo e todo mundo prende o resto da gangue toda por associação né sim e aí ele só fala prenderam a gangue inteira prenderam a gangue inteira quem vai ser a minha gangue agora e aí o plano dele deu errado só que tipo cara isso era uma falha óbvia desde o começo né é tipo a joguinha prende só metade da galera ao mesmo tempo de trama pessoal nesse que começa a ficar repetitivo é que o Peter Parker vê que a Bat Branch recebeu uma carta do Ned Leeds o cara que tá aí na Europa e aí ele começa ah estou com ciúmes porque ela está trocando cartinhas com esse cara o que pra mim é a coisa mais foda-se tá ligado cara estou vendo carta eles trabalham juntos tá ligado é e tipo nossa ela não falou da carta de novo pra mim ah a Bat não está mais gostando de mim nossa e esse casalzinho que casalzinho insosso cara é interessante o quanto foi da água pro vinho porque eles eram tão legais é tipo eu tô falando no começo eu tava assim porra vai chegar essa merda de Mary Jane e Watson aí e vai estragar eles não não eles falaram assim não vamos estragar isso aqui pra Mary Jane vir bem pois é é exatamente o que acontece próximo quadrinho volume 24 a gente está passando rápido hoje é o Homem-Aranha fica doido esse eu achei legal eu gostei da trama em geral mas eu achei que tipo o Peter só foi muito burro ah mas aí é você tem que lembrar que o Peter tem 15 anos também né é ele tem 15 anos tem quanto tempo porque agora já nos quadrinhos eles falam tem anos que esse Homem-Aranha é uma ameaça cara quantos anos se passaram tipo padrinhos mágicos eu imagino que seja não eu imagino que seja tipo tempo real tá ligado esse é o segundo ano de publicação do Homem-Aranha esse aí foi literalmente aniversário dos dois anos né o Foswell começa a ter mais participação e ele meio que desencadeia a história desse que o Foswell ele está coletando informações sobre o Homem-Aranha o Jameson ele percebe que ele tem uma ideia nova ele fala caraca se eu começar a entrevistar outras pessoas que em vez de publicar a minha opinião do Homem-Aranha eu coloco a opinião de outras pessoas que estão falando mal do Homem-Aranha ele sai na rua para entrevistar uma galera que ele coage a falar mal do Homem-Aranha porque ele é antiético pra cacete cara o melhor pra mim nessa situação toda foi o Flash é claro é sempre o Flash o melhor personagem o Flash a gente vira e fala ô ô ô ô que porra é essa Jameson você é parcial você não está mostrando o que o povo está falando você está só pegando as coisas ruins e é só isso e vai escalando o Flash muito puto com o Jameson quando começa a ter todas essas opiniões sobre o Homem-Aranha no jornal aparece esse psiquiatra aleatório personagem novo que começa a falar no jornal que o Homem-Aranha está clinicamente doido e ele vai surtar a qualquer momento e aí o Homem-Aranha ou o Peter Parker lê isso e fala mas será que eu estou mesmo? e aí essa é a trama do quadrinho ele acha que ele está endoidecendo na trama pessoal Peter Parker e Beth Briggs estão brigados por causa do rolê da carta e a Liz Allen filha e fala você quer estudar comigo e o Peter Parker hoje eu vou hoje eu vou dar em cima dessa loura e aí ele vai eu te ajudo só que tipo a Beth ela sente ciúmes por literalmente coisas aleatórias tá ligado tipo a menina vai falar com ele ciúme ah não sei quem está na carta dele ciúme ah ele a avó atendeu e não a tia dele atendeu o telefone e não ele está contra a mulher assim eu não acho que o Peter está certo em sentir ciúme da carta não eu acho que ele foi só chato mas ela não tem moral de ficar lidada com isso é verdade é verdade é um casal que a gente já vê que os dois são tão errados os dois são tóxicos e tem que acabar essa porra tem que acabar Peter Parker de Homem-Aranha andando pela cidade começa a ter visões ele vê o Dr. Octopus ele vê o Abutre ele vê o Homem-Aranha mas quando ele vai atacar essas visões quando ele vai atacar essa galera ele percebe que são visões são visões não tem nada ali e ele começa a ficar complexado com isso acha que ele está que ele está ficando doido e eventualmente ele vai para a casa desse maluco ele chega lá tudo de cabeça para baixo ele fala oh não é outra alucinação o que está acontecendo aqui e começa a brincar com umas paradas meio surreal esse quadrinho que eu acho bem legal para falar a verdade era uma solução bem óbvia também no final das contas que o psiquiatra está tentando ajudar ele e enquanto isso o Peter continua tendo alucinações lá na mesa do psiquiatra mas ele é resistente ele não quer falar a identidade dele sim enquanto isso o Flash o herói nacional seguindo o Jameson na rua falando tu olha a tua boca para falar mal do Homem-Aranha filho da puta mano e porque o Jameson está indo na casa do psiquiatra também porque ele descobre alguma coisa chocante sobre ele é que ele é uma fraude é ele descobre que o cara é uma fraude e fala vou cobrar vou cobrar desse cara só que o Flash do nada no meio da rua começa a xingar o Jameson e ir atrás dele o que resulta e nisso eu acho que é uma coisa maneira o psiquiatra está quase fazendo o Homem-Aranha contar com a identidade secreta dele ele está meio que usando toda essa coisa psicológica quando ele está quase lá o Jameson chega e fala oh tu é uma fraude e vira um fusoê que entra o Jameson e o Flash se batendo no meio da parada quebra uma coisa toda e você descobre que o psiquiatra era o mistério que saiu da cadeia também porque é bom bom comportamento vai deve ser bom comportamento ele fez uma ilusão está lá até hoje está lá mas é no final era o mistério e deixa eu falar o mistério é o maluco mais inteligente de todos mano ele é muito inteligente sabe por que mas ele é tão burro porque sabe o que seria um plano muito melhor se ele estava perseguindo o Homem-Aranha e fazendo ele ter essas alucinações por que ele só não esperou o Homem-Aranha ir para casa porque se ele é capaz de seguir o Homem-Aranha com as alucinações ele é capaz de seguir o Karatê em casa exatamente ainda mais porque ele ficando maluco ele vai ter para casa mais cedo é verdade é verdade mas aí não mas ele foi ele foi esperto porque todos os outros vilões só querem vencer o Homem-Aranha na porrada ele tentou fazer uma parada psicológica para vencer dele descobrindo a identidade secreta então isso foi uma parada muito sagaz mas ele foi meio burro também eu acho que é uma questão de orgulho também de querer pegar o Homem-Aranha tem uma coisa que eu achei legal aqui que ele para para explicar todo o plano dele e ele fala que todas as visões foram feitas por projeções em animais mecânicos que ele tinha pela cidade tipo gatos e morcegos e aí de fato quando você volta no quadrinho para ver sempre antes do Homem-Aranha ter uma visão aparece um gato ou um morcego no quadrinho que só espertinho eu achei legal um jeito maneiro de fazer um preparo visual ali para uma revelação no final do quadrinho que eu acho que eles não tinham feito esse tipo de coisa até então acho que no máximo eles tinham mostrado fazer eu esqueci o nome alguma coisa pato mcguffin não é pato mcguffin mcguffin mas o mcguffin ele é tipo ele é uma parada que só serve para avançar a trama tipo ah temos que buscar o anel de poder que aí vai ah tá eu achava que era que era o seguinte quando você por exemplo mostra o aspirador de pó novo no começo da ver tudo aí no final ele usa não isso é outro é outro recurso isso é outro recurso isso é a arma de Chekod ah sim a arma de Chekod que se você botou uma arma na parede você tem que usar essa arma para tirar em um o mcguffin é outra parada no final desse o quadrinho é muito bom porque o Jameson fica bolado que se ele não tivesse interrompido a sessão de psiquiatra o Homem-Aranha teria sido finalmente derrotado e o Flash fica caralho salvei o Homem-Aranha uuuuh cara o Flash ele falou comigo nem aquele merda do Peter pode chegar meu dia eu acho muito engraçado eu acho que o Flash é literalmente o personagem preferido dos quadrinhos cara o Homem-Aranha nesses últimos ele foi tão irregular tão cuzão em alguns momentos que eu falei cara o Flash o Flash pelo menos ele é o único que tem uma evolução constante e positiva de quadrinho para quadrinho sim mano ele não quis bater no Peter quando o Peter estava machucado ele não quis ele depende do Homem-Aranha ele defende o Homem-Aranha ele defende mais do que o Peter exatamente eu vou falar esse é o melhor versão do Flash que já teve a segunda melhor é a do Tom Holland ele era o que era muito engraçado e aquele é o mais esperto desse exatamente exatamente próximo capítulo 25 é onde o Jameson é literalmente o vilão do Pequenos Espiões do Pequenos Espiões eu estou me guardando desde que eu li isso para falar cara eu estava assim cara quando é que eu falo quando é que eu falo mas eu estava ele virou o vilão do Pequenos Espiões esse quadrinho eu acho que ele avançou em algumas coisas importantes mas ao mesmo tempo ele foi um filler do cacete cara eu acho esse aí beira assim top 5 piores quadrinhos de todos é um vilão merda tá ligado geralmente quando quando o vilão é um robô é um vilão merda é muito difícil um robô ser bom o Ultron talvez mas eu caguei não sei só vi a porra do filme sei lá quem é o Ultron o que acontece nesse aqui é o que eu tinha falado isso já tem acontecido faz alguns quadrinhos mas eu coloquei nesse acho que essa imagem é até de um quadrinho próximo na real mas é porque o Jameson está tendo essas reuniões com os homens ricos da cidade e tem esse cara de terno cinza ruivo que ele aparece em quase todas elas e o quadrinho dá uma impressão de que ele vai ser importante eu acho que ele é o Norman Osborn eu estava fazendo isso agora eu não tinha me tocado nisso mas olhando para ele assim ele é com certeza o Norman é eu acho que vai ter essa revelação a gente não chegou lá ainda mas eu acho que ele é o Norman Osborn porque eles estão preparando para a revelação da identidade do Andy Verde eventualmente sim e será que ele é o único com foco ali também é porque ele aparece no clarim diário e aí o Peter Parker fala nossa esse cara deve ser importante o J. Jameson está rindo mas aí não é explicado quem ele é ainda é mas aí tem tipo o cara A o cara B e o cara que nem mostra o rosto tá ligado é a primeira aparição desse cientista chamado Spencer Smith que inventa o robô que ele fala esse aqui vai caçar o Homem-Aranha vai pegar ele com certeza o Jameson inicialmente fala ah não quero dar mais moral para esses malucos não eu já dei muita moral para o maluco só que o Peter Parker ele decide usar a parada e fala dá uma moral para ele faz ele caçar o Homem-Aranha vai lá porra é que o Peter está muito tipo vendendo todas as respostas que ele tem do Homem-Aranha qualquer uma falando não olha só como é que você pode fazer essa aqui ele ficar mal na fita ah olha só como essa aqui é boa e até a Beth está puta com ele por isso sem motivo nenhum ele está tentando vender o peixe dele é verdade mas a Beth ela gosta do Homem-Aranha ou não porque ela tinha falado no quadrinho que o irmão dela morre que ela já esqueceu disso que ela nunca ia perdoar o Homem-Aranha mas agora ela já está você está cheguendo o Homem-Aranha moleque ela é muito inconsistente é muito é muito aí o Spencer Smith esse cientista ele cria essa porra desse bichão aí que é um robô com o pior design que eu já vi cara é muito ruim é muito feio parece tipo a geladeira do Castelo Rá-Tim-Bum essa porra eu não sei se tem geladeira no Castelo Rá-Tim-Bum mas se tivesse seria assim tá ligado e aí o que ele faz ele detecta aranhas ou qualquer coisa que tem uma aranha perto e joga um monte de braço metálico pra prender a aranha e aí é meio que isso não tem muito mais eles prendem Peter Parker mas aí ele só fala nossa deu defeito no robô e o Jameson fala vou comprar mesmo assim e cara essa foi uma trama muito reciclada porque o último o último quadrinho que teve robô vilão foi o quadrinho da luta do do Flash com o Peter Parker e aí teve a verdadeira coisa com o Peter fugindo porque ele percebeu que o robô tava vindo atrás dele exatamente e aí é a mesma coisa o Flash e o Peter Parker marcam uma luta mas aí um robô aparece pra ir atrás deles é a mesma trama o robô aparecendo no fundo igual o Michael Myers tá ligado é muito estúpido eu fiquei só pensando cara o jeito mais fácil de ganhar desse robô ele podia só chegar onde tipo dar a volta e ir até onde tá o Jameson e tirar a tomada o bagulho pula na água eu não pensei nessa pula na água vai nadando joga pro outro robô vai pular na água atrás dele vai dar um curto vai cair vai afundar ou então o que eu tinha pensado também sobe no Arranacell mais alto da cidade o robô vai tentar subir pra lá você dá uma bicuda nele e derruba essa porra tá ligado ele vai cair 300 metros de altura morreu o robô acabou o robô morreu ele e todo mundo embaixo é tem esse problema né o que acontece aqui é que o Peter Parker tenta correr do robô o Flash acha que tá correndo dele acaba uma perseguição Peter Parker gangue do Flash e o robô e todo mundo muito confuso com isso e até que o Peter dá tipo consegue despistar a galera pra virar o Homem-Aranha e poder de fato lutar contra o robô sim e o robô ele se protege contra todos os truques de tail do Homem-Aranha e ele segue o Homem-Aranha por muito tempo a Beth Branch ela tenta ajudar o Homem-Aranha de dentro da sala de onde o James contava o perão do robô mas ela é tão lerda que ela não consegue fazer nada o James só expulsa ela da sala e ela fica muito puta ela fala ai o Peter devia ajudar o Homem-Aranha porra ele ajudou a tia dele uma vez e aí a Beth Branch vai pra casa do Peter ao mesmo tempo a Liz Allen também vai pra casa do Peter porque acha que ele fugiu pra casa das confusões lá é e aí quando as duas chegam na casa do Peter ao mesmo tempo já tem uma inimizade entre as duas quem tá lá esperando primeira aparição mais ou menos de Mary Jane a galera né eu já sabia que ela ia aparecer com o rosto coberto a primeira vez porque a trend é que por sei lá muitos capítulos a gente só vai ver a Mary Jane lá pro truco 50 pelo que eu saiba que era sempre que ela aparecia com o rosto tapado aparecia com o rosto tapado e isso era uma piada recorrente que não mostrava ela até quando mostrou ia ser muito meme se ela só fosse o Duende Verde tá ligado eles perderam a oportunidade perderam a oportunidade que não mostra a cara de nenhum dos dois mas é a Mary Jane e a Mary Jane ela é tão gata tão gostosa que as duas mulheres ele fala meu Deus perdemos já era acabou Peter Parker e eu pensei que tem uma coisa que me incomoda nesses quadrinhos que todas as mulheres tem a mesma cara tem exatamente a mesma cara é literalmente igual só você mudar o cabelo é assim não que os homens também sejam muito diferentes não do Júlio ah eles são feios de jeito diferente eu acho que fora o Jameson todo o cara é igual todo o capanga é igual é os capangas são iguais tipo o Flash e amigos dele tudo igual tudo igual o robô do Jameson eventualmente consegue prender o Homem-Aranha mas o Homem-Aranha só chega perto dele arranca uma plaquinha lá e desliga o robô e aí ele faz uma parada que pra mim não fez sentido nenhum não ele só fala assim cara e se eu fizesse um um ventríloco com com a minha roupa só pra trolar o Jameson só pra trolar o Jameson ele perde o uniforme de Homem-Aranha dele só de meme pra zoar o Jameson ele vira o Puppet Master né fazendo a roupa dele de marionete e pode ser de coisa pra fazer punteia marionete pode querer podia usar isso de um jeito melhor inclusive cara ele usar na verdade isso seria muito inteligente mas é engraçado nessa situação que se o Jameson tivesse só olhado pra cima ele ia ver o Peter Parker é aí o Peter fala não tô tirando foto queria tirar foto de você ganhando dele o que acontece é que o Peter tem duas roupas de Homem-Aranha mas quando ele chega em casa ele descobre que Tia May encontrou a roupa reserva e fala Peter você não pode ficar vestido desse homem Homem-Aranha esse tenebroso Homem-Aranha eu vou esconder e aí ela esconde a roupa dele de Homem-Aranha porque ele tem 8 anos de idade e não pode fazer nada é muito ridículo a Tia May é muito ruim cara ela é a pior personagem de qualquer mídia que eu já vi eu acho que ela tá no top 5 piores ela é tipo o Peter Parker ele é adolescente ele vai formar eu acho no ensino médio ele tem que ter 17 anos sei lá isso é coisa que você faz com criança tá ligado e tipo e se você se você for esconder coisa dessas crianças se você esconder coisa de adolescente esconde bebida esconde droga não esconde uma porra de uma fantasia tá ligado ele podia só ele vira nem sei o que ele fala ele fala eu queria me vestir cara eu queria falar não é pra uma festa da fantasia que eu vou com a galera é fui convidado ou então a Tia May até devia saber ah não essa é a roupa que eu usei pra lá salvar a Bat Brint do Doutor Octopus é a Tia May não ficou sabendo disso né eu acho é deve ter ficado sabendo deve ter ido por um anal eu não em local é pra encerrar esse episódio tem dois quadrinhos que são duas partes né uma história de dividir em duas e é no capítulo 26 essa daqui inclusive eu acho que esse foi o melhor quadrinho do Doutor que teve até agora teve eu gostei eu gostei desse por vários e vários motivos o primeiro deles é porque é uma história que vai chamar esse lado da máfia do Noir de quem é o homem por trás da máscara que tá comandando as treta da cidade agora e eles pegam ali né tipo o Big Man né era o cara que tava olhando pro Jameson a gente já viu que ele voltou mas a gente não sabe qual é a dele até agora e tipo fica marcando ali pô será que ele tá trabalhando com esses caras será que ele com esses caras qual que é e aí uma coisa que eu percebi aqui nesse quadrinho é a primeira vez que os créditos na verdade eles mudam pra roteiro do Stan Lee mas eles colocam o trama do Steve Ditko eles começam a colocar que não é só desenho eles colocam tipo plot e desenho pro Steve Ditko então assim dá pra ver que tava rolando alguma treta nos bastidores que o Steve Ditko tava querendo os direitos de história dele também sim e isso eventualmente vai culminar no Steve Ditko indo embora eu imagino eu não pesquisei sobre as bastidoras eu sei que o Steve Ditko ele vai embora na edição tipo 38 é não relaxa os especialistas vão falar aqui embaixo nos comentários do YouTube ó tô aprendendo muito com vocês eu não estou criticando e olha eu sou o Lu Feranha que tem uma foto vermelha eu falo com vocês em alguns e aí vocês falam e vocês respondem como se eu não fosse eu vocês falam né a gente tem que falar disso no próximo sim eu sei eu tô ali falando com vocês vocês tão me ignorando esse quadrinho começa já com esse impeditivo pro Homem-Aranha ele tá sem fantasia porque uma ele doou pro Jameson de meme a outra Tia May escondeu ele não consegue encontrar em lugar nenhum da casa onde Tia May escondeu essa porra ele compra a loja de fantasia a roupa do Homem-Aranha ele vai na loja de fantasia compra a roupa do Homem-Aranha o Miles Morales faz isso no Aranha Verso pô isso é engraçado no final mas como é que eu não acho isso em lugar nenhum é Tia May tá usando a roupa do Homem-Aranha por baixo tá ligado é a nova lingerie dela a fantasia do Homem-Aranha vagabundo ela começa a se desintegrar e aí ele tem que segurar ela com Tia o que acaba sendo relevante e salva a identidade dele eventualmente porque a trama desse quadrinho principal é a primeira aparição desse cara chamado Crime Master ele é o mestre do crime mano isso é isso é sabe o que é personagem de Payday 2 exatamente ele é um cara que passa missão no Payday 2 e que obviamente vai te trair no final da missão sim exatamente isso e aí o mestre do crime é esse maluco que parece um visual do maluco do Watchmen o Rochard e o lance dele que eu achei já muito foda é que ele não é um imbecil ele realmente parece um mafioso de verdade ele é ameaçador ele é ameaçador como é que ele chega como é que ele chega pra falar eu vou ser o novo líder das gangues o que ele faz ele vai fazer igual os enforcers que vai levar um maluco com um laço não ele explode o carro do maluco na frente da casa dele ele chega na sala do maluco com um revólver e dá um tiro no cara e beleza ele consegue as paradas do jeito que uma gangue de verdade faria ele é um mafioso na moral ele não é o filho da puta dos enforcers fancy né o rosto mexe em todas as artes marciais aí mostra ele brigando lá com a cara isso aí foi ridículo foi Batch mandando outro ah não tinha uma mulher na sua casa ah é verdade ele nem tava na casa e aí tem essas porque a Batch Branch e a Liz Allen viram a Mary Jane e falaram essa mulher é foda não vamos conseguir competir com ela ela é uma deusa grega e aí agora as duas tão pistola com o Peter Parker e é só sem graça isso é só sem graça eu só não gosto agora eu já tô time Mary Jane mesmo tipo é pra ele parar com essas tramas só fica com uma minha cabra eu tô time Gwen Stacy a gente pode pular aí 40, 50, 80 mata Mary Jane tá ligado mata logo eu sou time Flash Thompson eu sou time Flash Thompson Peter Parker e Flash Thompson o melhor casal eu sou muito mais com certeza e isso aqui pra mim foi o ápice do desenvolvimento do Flash o Flash e o Peter o Flash tá zoando o Peter o Peter ele perde o controle por um segundo bate no Flash nos amigos dele o diretor lembra do diretor o diretor mais pica do mundo que peitou o Homem-Areia que não quis dar diploma pra ele o diretor aparece de novo aqui ele ganhou o cardzinho diretor da escola? não, não ganhou não sabia que ele ia aparecer de novo é, forte né ele, cara tem que ser o diretor eu ainda acho que aquilo foi uma das cenas mais engraçadas que já existiram sim me dê o diploma não você tem que merecer o diploma mano o diretor mais foda de todos os tempos o diretor ele vê o Peter Parker comprando a briga e ele decide ele fala ele vai dar uns porros no Peter chama ele pra sala mas é o Flash com consciência pesada e ele percebe que o Peter ele não foi x9 o Peter falou que ele que causou a confusão foi embora quando a culpa era do Flash e dos amigos e aí o Flash vai lá falar com o diretor pra lembrar a barra do Peter eu achei isso uma parada maneira é desenvolvimento de personagem Flash é o menor ele é o único personagem que não tá no mesmo tom há tipo oito quadrinhos tá ligado é ó, vinte e oito aí a gente tem Frederick Foswell o repórter que tá armando o Big Man ex-Big Man o homem de tamanho normal o Peter Parker suspeita que ele seja por trás de alguma coisa rolando e coloca o GPS aranha no chapéu dele quando ele descobre que ele tá na casa do Foswell o homem do crime tá lá também o mestre do crime tenta atirar pra matar o Foswell mas ele não sabe que é o homem aranha que tá lá acaba criando um conflito ali e o mestre do crime ele já ganha o respeito nisso também ele não tenta fazer algum plano estúpido contra o homem aranha ele só tenta matar ele no tiro é não, é porque é aquilo você pode fazer mil planos de Tony e Jerry ou você pode dar um tiro na cabeça do homem aranha e eu acho que a segunda opção é um pouco mais eficaz não foi não foi mas é mas aí o mestre do crime também é meio burro porque ele joga um gás na cara do Peter derruba ele de um prédio e como todos os vulões que derrubam o homem aranha de algum lugar alto falam ele só fala ele certamente morreu e vai embora é mas vamos ser sinceros o abutre era burro porque ele podia voar pra lá pô o mestre do crime ele tem que descer tipo um ventilante de escada tá ligado ele tem que descer pra ir embora pô é muito rolê ele não vai sair pulando desse prédio tá ligado mas sei lá imagina ele tem que descer tudo aí dá uma volta no quarteirão pô ele quer pegar o carro e logo bater embaixo mafioso o homem aranha ele investigando ainda o escritório do foslo ele descobre que tem uma reunião marcada dos chefes do crime da cidade essa reunião tem toda essa trama de noir de máfia ali e tem esse outro personagem que aparece a primeira vez que é o mafioso de tapa olho que também é um informante da polícia essa trama toda eu achei bem de boa a parte tratando da máfia de nova york ali de um jeito menos ridículo menos canastrão que tava com os enforcers tá ligado é porque eu acho que esse é um problema né tipo que você vê cara os criminosos tem arma pra mim isso é tipo uma parada se você vai enfrentar uma galera da morte você vai enfrentar 10 caras com a K47 ou a arma mais prática ali pra eles só que em quadrinho né você não pode sabotar a galera tirando que talvez além de se aumentar a idade do público né tipo PG 12 pra sei lá até quanto também fica muito difícil você lidar com isso né Homem-Aranha vai virar um nil e fazer parar as balas não eu tava pesquisando sobre isso eu acho que o começo dos quadrinhos da Marvel eu tava até lendo sobre esses quadrinhos tipo Strange Tales e tal que tem o Doutor Estranho eles viraram um super-horror eventualmente no começo todos eles iam meio na onda dos quadrinhos de terror estilo acho que é Esse é Comics o nome ou Tales from the Crypt só que nos anos 50 ou 60 passaram uma lei de quadrinhos que impedia tipo violência gráfica e todo esse tipo de coisa eu acho que talvez seja por isso também que os super-horror são mais ter pouca arma e mais espalhafatoso assim é outra coisa também que você pode ver no desenho eu consigo pensar no desenho do Batman e do Janus 2000 é ou da Liga da Justiça não existe tiro é só que ele tem tiro quando eles vão pro Janus pro Velho Oeste num episódio mas é sempre arma laser e é só censura arma laser é censura porque bala é feio bom e mal e arma laser é legal bonito e infantil e não existe e não existe mas a gente tá falando tudo sobre como a máfia se leva a sério mas não tanto porque tem também Duende Verde o Duende Verde mas o Duende Verde ele tá competindo com o mestre do crime pra ver quem vai tomar o controle da máfia que já era o que ele queria fazer desde aquele outro quadrinho mas sim que ele teve o péssimo plano dele e o mestre do crime merecia muito mais que ele sendo bem honesto ah sim o Duende Verde não faz nada o mestre do crime que faz tudo nesse quadrinho é assim ele nocauteou aí o Homem-Aranha nessa segunda vez o Homem-Aranha foi nocauteado duas vezes nesse quadrinho ah sim sim e aí ele tenta tirar a máscara e aí ele nem tenta tirar a máscara não ele tenta tirar a máscara mas ela tá colada com teia porque a máscara é vagabunda de loja de fantasia ah e ele teve que colar forte né é porque eu lembrava que tipo depois os mafiosos eles vão tentar tirar de novo e aí eles falam disso é mas aqui o Duende Verde também não consegue mas é no próximo quadrinho isso que aí acontece isso o mestre do crime tá assumindo a liderança dele mas o Duende Verde chega qual é? nocauteou o Homem-Aranha eu que mereço ser o líder dessa parada e aí acaba com esse cliffhanger pra gente ir pro capítulo 27 que tem a conclusão da história e essa carta é muito maneira também tipo se você observar o Homem-Aranha acorrentado assim cercado por mafiosos aí olhando mal pra ele e o Duende Verde é uma cena amelotadora aí tipo você já vende que esse quadrinho aqui vai ser tiro porralha e bomba e é isso é bem caduinho de ação tipo o Homem-Aranha acorda ele não tá mais nocauteado e aí ele só fica porra tô numa situação meio merda né ele faz a cirula dele pra tentar escapar o mestre do crime e o Duende Verde também competindo entre si também o que dificulta um pouco a vitória da máfia ali ao mesmo pode ser meio que a mesma parada do tocho humano com o Peter eles se atrapalham ao mesmo tempo tem o cara de tapa olho que chamou a polícia o informante então tem três policiais chegando e eles só vão sentando geral na mão e uma parada que eu tava pra falar desde o Homem-Aranha mas a experiência é que é nesse quadrinho mano a polícia tá sendo útil pra caraca nessa série sim cara eles ganharam o Homem-Aranha o Homem-Aranha no capítulo lá do Jameson ele usou o radar dele pra falar a polícia vai bater um policial sozinho ganhou de três caras ah pode crer eu acho que eu tinha colocado isso aqui mas acho que eu apaguei sem querer eu tinha achado maneiro isso dele usar o o alarme-aranha pra mostrar onde o policial tinha que é eu não vi você não veio aqui mas já tava com isso na cabeça e aí esse estreito aí sentando a porrada em tipo 40 ladrões eu acho que ele tinha que ter um comissário Gordon tá ligado eu acho que tinha que ter um policial de rua desses que é um personagem recorrente que faz todas essas paradas que é amigão do Homem-Aranha ele seria um personagem foda seria ou qualquer coisa o sargento Tom é e olha só no jogo do Homem-Aranha do PS4 tem isso tem a mulher lá que eu não lembro o nome agora eu acho que ela é muito foda e ela é literalmente uma informante do Peter na polícia aí ela fala olha só a gente não pode fazer tal coisa mas o Homem-Aranha pode isso é maneiro isso é maneiro e eu acho que se tivesse esse personagem porque cara tem tanta presença de policial nos quadrinhos que se fosse sempre o mesmo policial eu acho que teria um personagem secundário muito maneiro seria e eles mandaram bem aqui foi uma boa aparição de polícia em quadrinho pela primeira vez da minha vida o Duende Verge ele fala você tá perdido eu vou embora e o mestre do crime tenta fugir pelo esgoto o Homem-Aranha tenta seguir tem uns bagulho lá de gás venenoso que aí tem a acho que a única aparição nesse episódio 4 de ursos peculiares de teia apesar de que teve o ventriloquo teve o marionete também né ventriloquo é outra parada ventriloquo é o que fala marionete é o que manipula bom então eu achava que ventriloquo era qualquer não ventriloquo é de fala mas enfim teve a marionete mas teve aqui também uma máscara de proteção uma máscara de gás feita de teia eu não sei muito bem como é que funciona ele só colocou um monte de teia junto e enfiou na cara eu acho que ele só se sufocou e aí mas ele mexe com o truque do gás do gás venenoso o mestre do crime consegue escapar o Homem-Aranha deficiar de que o Foswell ou ele é o mestre do crime ou ele sabe quem é o mestre do crime e ele vai lá avisar o Jameson que o Foswell é um vilão é ele fala na verdade que ou ele é o o mestre do crime ou ele é o Doende Verge pode crer pode crer ou ele é o Doende Verge ele tá nessa dúvida ainda e tecnicamente a gente tá nessa dúvida também porque não foi revelado se o Foswell é ou não Doende Verge ou se ele é ou não o mestre do crime não o mestre do crime é revelado que não porque o Foswell chega e fala o mestre do crime é esse cara ele fala eu sou o Big Man quando eu era o Big Man eu conheci todos os mafiosos da cidade e eu posso afirmar com certeza tenho provas aqui que tem esse maluco chamado Nick Lewis qualquer porra que é o mestre do crime é só um cara qualquer eu acho até que tem uma mensagem legal nisso que é tipo o Peter Parker não sabe sobre o submundo da máfia da cidade então a revelação de quem é o mestre do crime não é alguém que ele conhecia é só um cara é só um cara e aí ele mesmo fala se ele fala pô sinto que eu vi um filme de mistério só pra chegar na metade no final do filme só é, eu entendi o narrador enquanto eles estão fazendo essa discussão o mestre do crime ele quer matar os três o Homem-Aranha o Jensen e o Foswell ele tá no telhado do outro lado lá ele puxa uma arma pra tentar atirar nele mas a polícia chega e o mestre do crime morre baleado pela polícia pelo Sargento Tom Sargento Tom primeira aparição e o que eu acho legal que a gente não mencionou que nesses últimos cadernos eu também não coloquei tanta imagem mas o Duende Verde e o mestre do crime eles estavam no impasse que os dois queriam ser os líderes da máfia e os dois tinham uma vantagem em cima do outro que é um sabe a identidade do outro um sabe a identidade do outro e aí o mestre do crime no último fôlego dele ele tá falando quem é a identidade do Duende Verde mas ele só morre antes de conseguir e aí o Expo até comenta nossa que clichê o Homem-Aranha ele fala porra tem que pegar minha câmera que eu deixei lá tirando foto do negócio da máfia e ele chega ele vê que alguém pegou a câmera dele mas era só um arruaceiro moleque que tava lá ele pega a câmera de volta mas ele cai na água por causa de uma madeira podre e por causa disso a roupa dele diminui que a roupa ele ainda tá usando a fantasia da loja porque a Chamin não devolvou a roupa dele a Chamin não devolvou a roupa dele e essa roupa dele bem ou mal eu achei engraçado como eles fizeram ser importante pro plot a roupa ridícula dele sim no final acontece uma coisa interessante nesse quadrinho que é outra parada que a gente fala bastante aqui uma reclamação recorrente porque ele não manda pra outra pessoa porque ele não vende essas fotos pro outro jornal exatamente e nesse quadrinho ele tenta mas o cara ele é tão sufocante sufocante ele faz tanta pergunta pra ele sobre como ele consegue essas fotos que ele acha desconfortável tipo não o cara vai acabar descobrindo o meu segredo o Jameson não faz pergunta ele põe capanga pra seguir mas não faz pergunta eu acho que ele foi só um moleque tipo cara foda-se vende é dá pra ser tipo não ou você não é dá pra ele pressionar os malucos se você quer essas fotos você não faz pergunta nenhuma você só compra ou mente tá ligado eu tenho meus truques eu faço muay thai eu era do time de atletismo da escola de escalada eu escalo pra tirar foto acabou e no final é isso o Jameson ele fica o Jameson tá lá se gabando do que rolou que o funcionário dele que pegou o rei do mestre do crime mas ele também tá pensando o Peter Parker tá vendendo pra outros jornais essa parada eu acho que ele tá dando trambique em cima de mim e acho que acaba por aí quer dizer termino com essa revelação de que o Foswell era o cara do tapa-olho ele era um informante o tempo todo então a gente descobre na verdade já descobre esse quadrinho eu lembrava disso que ele não é o Duende Verde porque a identidade secreta dele o segredo dele é que ele é o pet o cara do tapa-olho então a gente continua sem saber a identidade de Duende Verde e acho que acaba aquilo ele tem tipo um padrinho assim do Duende Verde novamente tipo um cara de terno cobrindo a cara dele e só mas é o que eu falei em geral eu achei que essa foi a pior leva de quadrinhos que a gente viu com a melhor conclusão eu gostei desses últimos dois do mestre do crime do Duende Verde da máfia foi um arco legal o Duende Verde não foi insuportável nesse sabe ele fez de alguma coisa o plano dele fazer um pouco mais sentido mas o que eu acho que ficou esquisito nessa leva de quadrinhos é porque foi muito quadrinho sem vilão tipo depois do Scorpion foi só uns vilão merda tá ligado tipo circo do crime Beetle tipo os personagens voados e cara o relacionamento dele com a Betty está insuportável é sem graça é sem graça essa altura eu quero mais que a Betty vá embora do quadrinho e que ele possa desenvolver alguma coisa ou com a Liz Allen ou com a Mary Jane ou com sei lá com a Princesa Piton tá ligado qualquer um menos com a fucking Betty ela tá muito chata ela tá muito chata eu acho que é isso esse foi o problema tirando o Flash que ficou muito mais legal e o Johnny Storm que tá tendo um relacionamento legal com o Peter o próprio Peter Parker tá meio cuzão ainda mais em questão de relacionamentos ele com o relacionamento dele tudo um saco as personagens Liz Allen Betty Branch e te amei todo mundo insuportável o Jameson é divertido porque ele é meio figura cômica mas ao mesmo tempo ele foi full vilão completamente vilão neurótico bizarro cara o Scorpion ele tava porque não é como se o Scorpion fosse ali tipo ele tivesse algum motivo pra caçar o Homem-Aranha ali foi do nada foi do nada sabe podia ter algum no mínimo algum pretexto pra ele falar dar o Homem-Aranha tá fazendo essa merda aqui vamos ler agora os próximos vai ser de onde até onde você mandou pra mim mas eu não leio é porque faltam 12 quadrinhos contando o segundo anual da leva do Ditko e eu não quero começar uma nova leva do Romita Romina que é o segundo cara que escreve então a gente vai fazer meio meio a gente vai fazer meio meio vai fazer 6 no próximo e 6 no outro o próximo é 28 anual 2 29 30, 31 32 e aí depois do 33 ao 38 a gente faz no episódio 6 beleza é isso eu já dei uma olhada em quais são todas as edições até lá e parece que não vai melhorar muito em questão de vilões merda da semana mas aí a gente deixa pro episódio 5 não eu só quero saber se vai ter eles quem? os enforcers não acho que vai ter acho que não não que eu tenha visto e eu também li nos comentários né a galera falando que o o o o Craven e o Camaleão são irmãos russos ah sim eu tinha lido isso na Wiki da Marvel quando eu tava editando o episódio mas isso não foi dito ainda não é então eu vi isso no jogo do Homem-Aranha que lançou no jogo 2 e tipo só que eu não tinha comentado aqui né porque é uma parada é spoiler nem spoiler pra mim é assim além de ser spoiler pra você eu penso cara eu não tenho certeza de nada porque é tanto multiverso multicoisa sabe qual versão do Craven é a definitiva qual versão do Camaleão é a definitiva são 802 capítulos aqui né 802 volumes é sim então tem muita merda aí por vir mas eles não sabem o que que é você pode o Venom vai chegar mas quem que vai ser o Venom é só uma última coisa que eu tava lembrando essa discussão de Stan Lee e Steve Ditko aqui tem uma parada muito boa que a galera falou nos últimos comentários como o Jameson era pra representar o Stan Lee né e aqui ele fala uma coisa que tipo ele faz tem até uma frase aqui em algum lugar cadê que o empregado dele faz as paradas e ele leva o crédito exatamente o Jameson fala literalmente isso que o Foswell fez as paradas mas ele ele pega o crédito de tudo que o Foswell faz ele fala eu que estava por trás de tudo essa frase dele aqui Foswell ele era só uma engrenagem eu era o planejador da parada toda a captura do mestre do crime foi pela minha direção pessoal eu falei cara isso é o Stan Lee falando isso é o Stan Lee rebatendo a galera falando que o disco que tá escrevendo os quadrinhos é bizarro é muito descarado bom atualizem a gente aí na treta de tudo que aconteceu porque que ele saiu no volume 38 vocês podem falar agora pra gente comentar no próximo vídeo vocês podem falar quando chegar no vídeo 38 pra gente falar no vídeo 39 do capítulo 39 é mas eu vou te falar vou te dar a última atualização da treta Stan Lee e Steve Dítico os dois tão mortos eu vou te dar a última atualização eu vou te dar a última atualização